Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 livros com romance gay para vocês conhecerem e amarem junto comigo. Eu já pretendia fazer essa lista há um certo tempo, só que eu nunca consegui parar para analisar quais eram os livros que eu mais gostava. Então, aqui está essa lista, no caso, com apenas 5. Segundo o Scooby, eu já li mais de 20 livros com romances LGBT no geral, seja lésbico, seja com pessoas trans, seja com bissexuais, com gays e coisas afins. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar apenas sobre 5, e são 5 livros gays. Então, vão ser só sobre romances com 2 meninos. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra lista com já mais diversidade, né? Com todas as outras letras da bandeira. Então, é só vocês deixarem aqui nos comentários se vocês quiserem. Então, vamos à lista. Eu tentei separar vários tipos de livros para não ficar a mesma coisa amassante dessa lista. Então, peguei 5 que eu acho que são bem diferentes. O primeiro livro dessa lista é um livro que eu amo muito de paixão, que é A Lógica Inexplicável da Minha Vida, do Benjamin. Eu vou espiar... Esse livro aqui fala sobre o Sal, que é um menino que ele foi adotado por um cara, que ele é gay. Mas esse cara, ele nunca teve nenhum relacionamento depois que ele adotou o filho dele. Então, ele meio que é um pai solteiro. E esse livro é muito legal porque ele aborda vários tipos de relacionamento, tanto amorosos quanto de amizade. E ele, no finalzinho ali, ele foca bastante no como que é você ser um gay adulto e com um filho em que você tem que dar mais atenção a ele e não tanto a sua vida romântica pessoal. Descendo um pouco a idade, temos aí Um Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, que é um livro que lançou recentemente, provavelmente vocês já conhecem, que é um livro que fala sobre dois meninos que eles já estão ali naquela fase jovem, quase adultos. É uma forma também um pouco diferente de se relacionar, porque a maioria dos livros, pelo menos que eu vejo por aí, fala mais sobre romances na adolescência, na fase jovem. Nesse caso aqui, é já mais na fase adulta. E ele também tem uma pegada mais realista, no sentido de que vai ter uma partezinha triste ali, sim, da história, mas, no geral, é um livro bastante feliz, né? Um Milhão de Finais Felizes. O que eu gosto desse livro e o motivo de eu ter colocado ele aqui nessa lista é porque, ao mesmo tempo que tá na fase da faculdade, tem lá uma pessoa que tá na faculdade, tem uma outra pessoa que não está na faculdade. Então, é um livro que é pra todo mundo tentar se encaixar e tentar se ver ali dentro dessa história, porque não necessariamente você tem que fazer uma faculdade se você não quiser, ninguém é obrigado a nada nessa vida. E uma outra categoria de livros que eu decidi trazer aqui pra vocês é dos livros tristes. Tristes, no sentido de fazer você chorar mesmo, que é História é Tudo Que Me Deixou, do Adam Silvera. E eu achei esse livro bem pesado, porque ele é dividido, digamos, em duas partes. Uma parte mais felizinha, que é quando um menino protagonista, ele tá namorando ainda, um outro menino. E a segunda parte é quando esse namoradinho do protagonista morre. E, no caso, fica um clima muito pesado de morte, de enterro, literalmente. E vai intercalando um capítulo feliz com um capítulo triste, e vai sendo assim até o final do livro, pra você realmente descobrir o que foi que aconteceu, como que esse menino morreu, o que aconteceu no relacionamento deles, e o como que aquilo ali chegou naquele ponto. Então, é um livro pesado, é um livro que eu não recomendo pra todo mundo, porque você tem que estar com um psicológico muito bom pra você ler um tipo de livro desses. Mas, realmente, é um livro legal pra mostrar que existe diversidade até dentro dessa diversidade, digamos assim. E pra gente não ficar com esse clima de enterro, eu trago aqui um livro mais felizinho, que é Simon vs. Genomo Sapiens, que teve filme, que todo mundo já viu, provavelmente. É um filme muito legal, o livro também é muito legal. E ele é muito mais leve, no sentido de que vai ter um final pra você ficar feliz e esperançoso com a sua vida, e é uma coisa meio teen, meio jovem, sabe? Mas eu, particularmente, gosto muito mais do livro dos 27 Cursos de Molly, que também é da mesma autora, e se passa no mesmo universo. E esse livro aqui, ele consegue, eu acho, trazer muito mais o âmbito da realidade, e mostra muito mais diversidade em vários sentidos. Ele não foca tanto no romance gay, como é o propósito dessa lista, então, vou utilizar aqui o Simon. E o, por último, mas não menos importante, porque é um dos livros que eu mais gosto, é O Dois Garotos Se Beijando, do David Lefton. Esse livro aqui tem alguns aspectos bem parecidos com os outros livros, mas a categoria que eu colocaria nele, o motivo, né, realmente, dele estar aqui, é que ele mostra que nós podemos fazer qualquer coisa que qualquer pessoa pode fazer, incluindo quebrar um recorde mundial. E é narrado por uma forma bem diferente e muito tocante. Eu chorei em público lendo esse livro, porque eu estava no BRT, quando eu estava terminando de ler, então eu estava muito emocionado, e é sobre, basicamente, dois meninos que eles querem quebrar um recorde mundial de beijo mais longo da história dos beijos, e aí eles vão lá pra frente da escola e ficam estrejando por não sei quantos dias, até quebrar o recorde. É um desses livros motivacionais pra você ir lá, e simplesmente meter a cara e fazer o que você quiser fazer, e é isso, leiam esse livro porque é muito legal, eu amo muito esse livro de paixão. Então, esses aqui foram os cinco livros que eu tinha pra indicar pra vocês, é um vídeo bem rapidinho, só pra realmente vocês conhecerem um pouco desses meus amores aqui, e é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me diga se você já leu algum desses livros, também deixa aqui nos comentários outras indicações de livros LGBT pra gente continuar aumentando essa lista, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!